Tem hora que parece que Tem hora que a gente clama por ele E o céu se abre ao nosso favor Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito E o jeito é parar É quando olho das anelas do meu quarto E a noite não quer me deixar A Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo de passar É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso me entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Abra os céus pra mim E ordene os seus anjos Minha bênção entregar Abra os céus pra mim E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito E o jeito é parar É quando você olha da janela do teu quarto E a noite não quer te deixar Não quer te deixar Mas olha só o que a Bíblia vai te dizer A Bíblia vai dizer Que essa noite Tem um tempo de passar É só uma fase É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso E um sorriso te entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Aleluia Abra os céus pra mim E ordene os seus anjos Minha bênção Minha bênção é entregar Abra os céus pra mim E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Oh, aleluia Abra os céus pra mim E ordene os seus anjos Minha bênção é entregar Abra os céus pra mim E leve embora essa noite E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar E leve embora essa noite